A audiência de instrução e julgamento é o ato em que o juiz se reúne com as partes de advogados no processo e naquela oportunidade ele escuta as partes, são apresentadas as provas e pode proferir já o seu julgamento. Elizabeth, embargo. Significa que a sentença tem um ponto que precisa ser esclarecido. João Paulo, o que significa ônus da prova? É a responsabilidade que a parte tem de provar aquilo que ela lega. Sueli, habeas corpus. Habeas corpus é um meio de garantir a liberdade de uma pessoa que foi presa ilegalmente ou por abuso de poder. Emília, para a conclusão do processo da Juliana, o advogado solicitou uma perícia. A perícia é um meio de prova através de um parecer técnico por pessoa habilitada.